Fala, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com o Warm Zone! Esse joguinho maneirão que você consegue ficar gigantesco com a tua cobrinha! E seguinte, velho, hoje o objetivo do jogo vai ser chegar em primeiro lugar em menos de 7 minutos ou chegar a 1 milhão de pontos em menos de 7 minutos, velho. Vamos tentar essa proeza, não vai ser fácil. Mas o Abut sempre tenta e quase sempre consegue. Então vamos lá, já estou em nono lugar com 78 mil pontos. Velho, partiu, partiu. Cuidado com essa daqui. Cuidado para não ser eliminado, restam 6 minutos. Já vem aqui, pega a poção V5, elimine essa daqui, já vem pegando toda a massa dela. Estou com a poção V5, velho. Quase 200 mil pontos, olha o tanto de massa! Quase 200 mil pontos. Já vem aqui, círculo. Essa aqui pega toda a massa e vamos tentar eliminar ela também. Seguinte, eu vou correr pouco porque quando a gente corre a gente perde muita massa, cara. Então se eu correr pouco, a chance de eu conseguir um milhão de pontos antes de acabar o tempo é grande. Ó, bateu a bestona e eu já venho e pego toda a massa dela. Seguinte, vamos correndo porque eu preciso achar a poção V5, achei! Ó, achei a poção V5, pega essa daqui também. Sai daqui, minhoca. Pega essa daqui. Sai fora, minhoca, está me atrapalhando! Eu quero eliminar essa gigantesca aqui. Ih, vou morrer. Não, eu morri! Caraca, olha o tamanho dessa gigantesca. Mano, elimina. Eu preciso eliminar ela. Problema que já acabou, minha poção V5. Morreu. Meu Deus, elimina essa gigantesca, velho. Cuidado. Olha, essa gigantesca passa por aqui. Sai fora, gigantesca. Nossa! Nossa! Ei! Livirei, vem aqui. Pega a poção V5 e vamos pegando. Sai fora, sai fora, gigantinha. Vamos pegando toda... Vamos morrer outra. Vamos pegando toda a massa das gigantescas que morreram. E vamos ficando gigantesca também. Caraca, velho, 747 mil pontos. Carambens, eu acho que eu vou conseguir 1 milhão de pontos em menos de 7 minutos. Falta 4 minutos. Vamos lá. Será que o Abut vai conseguir? Mano, esse objetivo aqui era muito difícil. E eu vou conseguir. Consegui, velho. 1 milhão e 11 mil pontos em 3 minutos, velho. Consegui 1 milhão de pontos em 3 minutos. Novo recorde. Eu nunca consegui 1 milhão de pontos tão rápido assim. Realmente, hoje o Abut tá sortudo, velho. Agora só falta eu morrer. Vivão, já vem aqui e já pega toda essa massa com a poção V5. Morreu a bestona ali em cima. Ah, os caras vão pegar... Sai fora, caras. É a minha massa. Deixa eu pegar aqui. Mano, quantos pontos será que eu vou conseguir em 7 minutos, cara? Ó, já vem aqui. Corre pra cá. Mano, tem muita gigantesca morrendo. Já vem pegar toda essa massa, aproveitando a poção V5. Velho, eu tô muito gigante e ainda falta 3 minutos pra acabar o tempo. Calma ali. 1 milhão e 300 mil pontos. E... Vou ter que fazer a curta, senão eu vou morrer. 1 milhão e 300 mil pontos, velho. Cara, circulei ali, mas deixa. Deixa ela porque eu quero ir atrás de mais pontos. Pega aqui. Pô, só V5. Cara, alguma gigantesca morreu. Vou ter que voltar. Falta 2 minutos e meio. Cara, será que eu vou chegar a 2 milhões de pontos? Mano, olha o meu tamanho. Tá muito gigantesco, velho. Será que eu vou conseguir chegar a 2 milhões de pontos, velho? Vou até aproveitar pra circular essa brancona aqui. Porque eu já vou eliminar ela. Ô, louco, velho, não morre. Morreu. Eu já pego toda a massa dela. Boa demais. Mano, agora eu queria muito eliminar essa daqui, velho. Eu queria muito. Falta 1 minuto e 50 segundos. E eu queria muito eliminar. Sai fora. Ó, deixa eu ver aqui. Pegar tudo essas poções. E morreu. Vou pra cá. Ah, morreu, velho. Sabe o que foi? Eu acho que foi eu que eliminei. Eliminei a minhoca abóbora? Ó, 1 milhão. Quase 1 milhão e 800 mil pontos. Mano. Pega aqui e já vem. Vou morrer. Sorte que dá pra reviver. Mano, tô de volta. Caraca, hein. Comecei mais 7 minutos com 978 mil pontos. Então agora o meu objetivo vai ser continuar em primeiro lugar. E mano, e é claro. Mano, vamos tentar 3 milhões de pontos. Vai ser um super desafio conseguir 3 milhões de pontos, cara. Vai ser um super desafio, mas vai começar comigo eliminando essa cobrinha aqui. Ó, eliminei. Já pego toda a massa dela. Bora lá. Bora tentar chegar a 3 milhões de pontos. Será que a gente consegue 3 milhões de pontos? Cara, quase que eu já morri. Até acabar o tempo? Eu vou tentar, cara. E vou arriscar muito mais do que eu arrisquei na primeira partida. Vamos lá. Já vou eliminar esse bestão aqui. Acelerando. Já venho. Pega tudo a massa dele com a poção V5. E já tô com 1 milhão e 250 mil pontos. Olha o tanto de massa que eu tô pegando, velho. Só faltou uma poção V5 aqui. Falei dela. Peguei. Já venho. Sai fora. O cara querendo me eliminar. Sai fora, rapaz. Já venho e pego um monte de massa. 1 milhão e 400 mil pontos. Mano, imenso de gigantesco, cara. Tô muito, muito gigantesco. Se eu tentar eliminar essa bestona aqui. E foi. Deixa eu vir aqui rapidão e pegar. Ah, o cara pegou, velho. Eu ia pegar uma poção V5 que tava aqui embaixo. Eu ia pegar uma super poção V5. Não deu tempo. Mas estamos chegando a 1 milhão e 500 mil pontos. Mano, e se eu tentar eliminar esse vermelhão aqui com a poção V5, é claro. Corta por esse cara aqui. Eu vou eliminar esse. Será que eu consigo circular ele? Mano, nem que eu... Ó, deixa eu pegar um monte de poção aqui. Mano, o problema é que eu não posso acelerar. Se eu correr e pegar a massa, eu não consigo pegar a massa. Vamos passar por aqui. Porque eu quero circular esse gigantesco aqui, velho. Vou circular o gigantesco. Cadê meu corpo? Circulei. Era o segundo lugar, mano. Parece que ele tava até maior que eu, velho. Caraca, o cara tava muito gigantesco. Peguei toda a massa dele. E cheguei a 1 milhão e 790 mil pontos. Caraca, o meu gigantesco ali. Correu. Pra pegar toda a massa dele. Boa demais. Mano. 2 milhões. Vou chegar a 2 milhões. Vou chegar a 2 milhões. Quase, quase 2 milhões de pontos. Quase 2 milhões de pontos. Eu vou circular esse bestinho aqui. Vem, cara. Só me ajuda a chegar a 2 milhões de pontos, cara? Eliminei. Pega toda a massa dele. 2 milhões e 100 mil pontos. Agora vem aqui. Ele. Caraca, que minhoca massa. Ele milhei a skin rara, velho. Eliminei a minhoca de skin rara. Cara, ah, esqueci do meu objetivo. O meu objetivo é chegar a 3 milhões de pontos. Tá acabando o tempo e eu não consegui ainda. Vamos focar porque tá acabando o tempo e eu não consegui os 3 milhões de pontos ainda. Não morre. Volta aqui que eu... Ó, tá morrendo um monte de gigantesca aqui. Sai fora. Pega, 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 pega. Caraca, velho. Tá chegando. Falta 2 minutos. 2 milhões e meio. Cara, a gente vai conseguir. Eu tô sentindo isso. A gente vai conseguir. Eu tô sentindo. Tô sentindo, tô sentindo, velho. Cadê a poção V5? Tá acabando o tempo. Mano, cadê essa poção V5? Tá acabando o tempo. Meu Deus, velho. Olha o tanto de massa. Cadê a poção V5? Tá acabando o tempo. Aqui. A poção V5. Pegou e correu pra cá. Aqui. Ih, vou morrer. Cuidado! Quase que eu morri. Mano, ia ser muito foda se eu morresse agora. Faltar um minuto. 2 milhões e 800. Mano, não vai dar tempo, velho. Cara, eu não acredito que não vai dar tempo. Meu Deus. E vem, 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 vem. Pega massa, pega, pega, pega massa. Vai chegar, vou conseguir. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Não, tá acabando o tempo. Falta 28 segundos. Mano. Vai, 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 vai. 3 milhões de pontos, mano. Consegui, cara. Volta 7 segundos. Vamos 3 milhões e 100 mil? Mano. 3 milhões e 130 mil pontos. Bora continuar rapidinho. Mano, engraçado que quando eu volto, eu volto pequeno. Só sei. Só sei que eu consegui. Elimina! Caraca! Pega, 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 pega. Nossa, eliminei duas. E você? Quase eliminei essa. Deixa eu vir pra cá. Pega toda a massa. Mano. Cara, será que eu consigo chegar a 5 milhões? Será que eu consigo... Ih, vou morrer. Quase que eu morri. Morra, Bessona. Pega, eu faço o V5 e vem. Sai fora, Bessona. Vamos chegar a 5 milhões de pontos, cara. Pra finalizar com chave de ouro, vamos tentar chegar a 5 milhões de pontos. Quase eliminei essa. Olha essa. Caraca, tá cheio de gigantesca, velho. Olha essas gigantescas uma do lado da outra. Caraca, velho. Eliminei. Pega toda a massa dela. Você. Mano, eu gosto de eliminar as gigantescas. Bateu. Ah, mano. Só faltou pra sover em 5. Vou bater. Quase, velho. Quase, 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 quase. Olha isso. Olha o tanto de gigantesca morrendo. Quase 4 milhões. Bora tentar. 5 milhões. Mano, olha o tanto de massa. 4 milhões. Mais 1 milhão. Objetivo completo, cara. Caraca, mas falta só 2 minutos. Tem que ser rápido. Mano, vamos pegando. Tem que ser muito rápido. Caraca, morreu uma gigantesca ali, velho. Pega, 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 pega. Vou conseguir, velho. Faltar 2 minutos e eu preciso de 700 mil pontos pra cumprir o nosso objetivo final, que é chegar a 5 milhões de pontos. Seria também o meu recorde nesse jogo, cara. Acho que eu nunca consegui 5 milhões de pontos. Engraçado que nesse jogo eu já percebi, velho. Quanto menor a minhoca, mais massa ela dá. Ah, as gigantes não dão tanta massa. As menores dão mais massa que as gigantes. É incrível, mas é desse jogo, velho. Corri. Nossa, foi muito pouco. Quase 5 milhões. Bora pegar. Vamos chegar, né? Vamos chegar, cara. Ó, antes de chegar a 5 milhões de pontos, se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Cobra gigantesca. Cobra gigantesca. Não é mais minhoca. É cobra gigantesca, cara. Porque isso daqui não é uma minhoca mais, não, mano. Tá muito gigante pra ser minhoca. E a gente vai chegar muito apertado, cara. Falta 45 segundos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou conseguir, mano? Socorro, eu não vou conseguir. Meu Deus, velho. Cadê a possuva em 5? Vou conseguir 5 milhões de pontos. Faltando ainda 20 segundos pra acabar. Vamos conseguir mais. Peguei a possuva em 5. Vamos fechar com chave de ouro, com a nossa cobra gigantesca. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Novo recordes. Primeiro lugar com 5.334.000 pontos, cara. 5.300.000 pontos. Caraca, velho. Galera, seguinte. Cheguei no level 15. Se você gostou desse vídeo maneirão. Se você viu a boot chegar a 5 milhões de pontos. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Valeu e... Tchau!